Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, dessa vez a notícia é maravilhosa, você que recebe auxílio emergencial, Bolsa Família, STF mandou pagar até 1.045 reais, você vai ficar sabendo de toda essa grana aí que está por vir e mais outra extra pra esse ano de 2021, tudo isso e muito mais logo depois da nossa vinheta. Sejam muito bem vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, sim você está no INSS passo a passo e se você for novo por aqui eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todos os seus direitos, além do mais aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP, como assim Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito ainda tem alguma dúvida, basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial, Bolsa Família, você que recebe qualquer um desses dois benefícios, STF mandou pagar até 1.045 reais, você vai entender essa decisão agora e eu peço que você fique até o final do vídeo porque eu tenho de outra grana pra falar pra vocês também nesse vídeo que vai sair ainda esse ano muito importante pra vocês. Primeira notícia então, STF manda governo fixar valor para renda básica, que é isso, um benefício básico pra todo mundo e pagar benefício a partir de 2022. Ah, mas Fernando é até lá. Calma, você vai entender. Pagamentos terão de ser feitos a brasileiros em extrema pobreza, ou seja, o público do auxílio emergencial e o público do Bolsa Família com renda entre 89 e 178 reais. Lei de 2005 prevê o benefício. Olha só, o STF formou maioria nesta semana para determinar ao governo federal a definição de um valor de uma renda básica nacional, um benefício social a ser pago para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde. Na decisão, o STF também firmou prazo para que o governo Jair Bolsonaro comece a pagar, a partir do próximo ano, esse valor aos brasileiros na extrema pobreza, com renda per capita entre 89 e 178 reais. Questionados pela TV Globo, o Ministério da Economia e o Planalto encaminharam o pedido de posicionamento à Advocacia Geral da União, ou seja, eles querem recorrer, mas a AGU não quis comentar a decisão. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes divergiram do relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que havia determinado um ano para que o governo regulamentasse o programa de renda básica. Por fim, o voto vencedor foi o Gilmar Mendes, que estabeleceu o pagamento no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento do mérito, ou seja, o governo tem que fazer alguma coisa até 2022. O voto que obteve maioria em plenário diverge da posição defendida pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello. Decano da corte, o ministro defendeu no fim de fevereiro que o governo tivesse um ano para regulamentar o tema, mas até lá o STF fixaria o valor de até um salário mínimo, é isso mesmo. O voto de Marco Aurélio não estabelecia quem poderia receber o benefício, ou seja, estão no pé e já deram o recado pro governo. Tem que ser pelo menos R$ 1.045, porque do jeito que está, não dá para viver. Abre aspas, a cidadania está ligada à liberdade e à dignidade. Sem elas, tem-se verdadeira negativa de qualidade do cidadão. O fornecimento de patamar básico de recursos é pressuposto de uma vida digna e do exercício efetivo da liberdade, afirma o voto de Marco Aurélio Mello. Seguiram o relator os ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e o placar, no entanto, ficou em 7 a 4 pela adoção das regras defendidas por Gilmar Mendes. O voto da maioria. O julgamento havia sido suspenso em março, justamente a pedido de Gilmar Mendes, que apresentou seu voto divergente no último dia 16. Para o ministro, a lei prevê a implementação gradual do benefício. Gilmar Mendes sempre jogando aí contra o povo, né? Mendes ressaltou a necessidade de responsabilidade com as contas públicas. Abre aspas, caso viesse a assegurar judicialmente a renda básica para todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer gradualidade ou planejamento financeiro, o tribunal, o STF, há um só tempo excederia os limites que, ao longo de mais de 20 anos, foram desenvolvidos por sua jurisprudência no âmbito de mandados de injunção, mas também infringiria a progressividade aventada pelo legislativo para a implementação do benefício monetário, afirmou ele. Eventual concessão de tutela, ou seja, do direito invocado pelo impetrante, que no caso é a DPU, mediante fixação arbitrária dos valores e das condições de elegibilidade das primeiras etapas da implementação da renda básica, fatalmente levaria ao desarranjo das contas públicas e, no limite, a desordem do sistema de proteção social, brasileiro. Então, ficou para o início de 2022, mas o governo agora não tem saída. A lei é de 2005, pessoal. Sancionada em 2005 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei prevê o direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, a receberem anualmente um benefício monetário. É isso mesmo. A lei diz que caberá ao Poder Executivo estipular o valor do benefício e prever o pagamento de parcelas mensais de mesmo valor para todos os cidadãos a fim de atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Chega do governo enrolar com renda Brasil, Brasil não sei o que lá, vai ter que fazer alguma coisa agora. Essa regulamentação, no entanto, nunca foi publicada e, por isso, o benefício ainda não entrou em vigor. Diante da falta de regra, a Defensoria Pública da União acionou o STF e apontou omissão do Executivo em nome de um morador de rua. O voto com adesão da maioria no julgamento estende o direito à faixa de renda considerada extrema pobreza no país e tem mais grana pelo STF já no mês que vem. É isso mesmo. Está marcado aqui o julgamento da revisão do FGTS. Quem nunca ouviu falar dessa revisão, pessoal, se você não ouviu ou se você está acompanhando aí, olha só as últimas notícias. A revisão do FGTS é permitida aos trabalhadores com registro em carteira aposentados e ainda aos trabalhadores avulsos, rurais, temporários, entre outros, correspondente à ação apresentada contra a Caixa Econômica Federal para pedir a restituição dos valores devidos de FGTS se calculados por índice diverso da TR, a taxa referencial. Os registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a partir de 1999, permitem o pedido de revisão do FGTS por causa da utilização da taxa referencial, a TR, como índice de correção dos valores pertinentes ao FGTS, uma vez que a TR não acompanha a inflação do país, estando totalmente desatualizada monetariamente. A diferença de rendimentos entre a TR e o INPC, por exemplo, é gigantesca, resultando em variações de 48% até 88% ao longo dos períodos. Por se tratar de tema que reflete diretamente nos cofres públicos, a revisão do FGTS foi alvo de discussões do STJ e do STF agora e atualmente encontra-se com a pauta paralisada e vai ser julgada, finalmente, dia 13 de maio. Por isso, você tem que prestar atenção até o final desse vídeo para você saber o que fazer até o dia 13. Olha só, a principal discussão, portanto, está na aplicação da TR ou do INPC para a realização dos complexos cálculos do FGTS de cada trabalhador com o intuito de corrigir as defasagens dos valores e, consequentemente, acompanhamento da inflação pelo país, seja para valores depositados em conta ou já sacados. Então, se você já sacou, você tem direito também. A revisão do FGTS visa corrigir os valores e implementar os respectivos juros nos débitos trabalhistas e discutida no STF. Ela é influenciada também pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONCIF, com pedido de continuidade de aplicação da TR nos processos desta natureza a par das determinações definidas pela reforma trabalhista, negativamente vista pelos empregados sob sua forma de minimizar os direitos dos trabalhadores. O Recurso Extraordinário 611.503, interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão do TRF-3 acerca da alteração do índice para a revisão do FGTS foi o principal motivo do envolvimento dos tribunais superiores no caso, pois, diante do reconhecimento do INPC, as ações de revisão do FGTS podem sofrer o denominado efeito multiplicador, ou seja, uma única decisão do STF vai refletir em todas as causas semelhantes, o que pesaria drasticamente e financeiramente para a Caixa. Afinal, então, quem tem direito? O direito a tese de revisão do FGTS é para qualquer trabalhador brasileiro com o contrato de trabalho regido pela CLT e que possua saldo no FGTS a partir de 99, mesmo que já tenha sacado. Cerca de 30 milhões de trabalhadores que já sacaram o FGTS e aposentados podem entrar com a ação de revisão para obter a restituição dos valores pagos a menor, uma vez que tal revisão não ocorre automaticamente. Você tem que pedir. A variedade de valores da revisão depende das quantias depositadas no FGTS, podendo alcançar até 88% de correção. Quanto você tem direito a receber? Como eu falei, os valores dependem de caso a caso. De acordo com o período em que o trabalhador possui os valores depositados no FGTS, há casos em que a atualização chega a 88%. Os documentos necessários, super simples, pessoal. Cópia do documento de identidade, cópia do CPF, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho que apresente o número do PIS e extrato do FGTS disponibilizado pela Caixa Econômica Federal a partir de 91 do trabalho com carteira assinada. Super simples conseguir essa documentação. Eu vou mostrar aqui para vocês. A não recomposição do valor da inflação do período compreendido entre 99 e 2013 evitou ganhos expressivos dos trabalhadores e estes que receberam as indenizações de 40% em virtude de demissões sem justa causa podem ter o percentual dobrado após recálculo. A TR, que não representa o índice da inflação, causou uma perda de R$ 128 bilhões aos trabalhadores entre os anos de 2003 a 2013, se comparado com o IPCA, com percentuais em 2,10% em 2012 a 0% em 2013. Hoje, como estão os processos do FGTS? Estão aguardando o julgamento final dia 13. E é importante que você entre agora até o dia 13, porque o STF pode decidir, deve decidir favoravelmente ao trabalhador, mas pode decidir que só vai ter direito quem entrou com ação até a decisão final. A substituição por um índice inflacionário deixa claro que o prejuízo é de até 88% nas contas do FGTS. Para exemplificar esse desfalque, imagine que no ano de 99 um trabalhador tinha R$ 2.000 na conta de FGTS, que em 2014 ele poderia ter R$ 2.450 aproximadamente se corrigido pela TR. Se fosse aplicado um índice diferente, o valor seria o dobro, R$ 5.100. Então, pode ser que você tenha muita grana aí para receber. As contas do FGTS ativas entre 99 e 2013 podem sim ser redirecionadas à revisão dos valores, com aumento de 48% a 88%, mas para ter certeza desse crédito é necessário entrar com a ação de revisão do FGTS. Não caia nesse papo que a decisão do STF vai abranger todo mundo mesmo quem não entrou com a ação. Tem que entrar com a ação, independentemente de ser aposentado ou já ter sacado o saldo. A substituição da taxa referencial pelo INPC em 2019, por reconhecimento unânime de votos do STF, estipulou a ideia de nova correção deste benefício. Alguns planos econômicos instaurados pelo governo entre as décadas de 80 e 90 deixavam de aplicar os índices de inflação propositalmente, reduzindo o poder aquisitivo do benefício. Então não demole pessoal, não perca tempo. Se ainda não entrou com a ação, procure um advogado de sua confiança, faça o seu pedido. Se você não tem um advogado de confiança, procure a DPU, a gente já mostrou aqui que funciona, a Defensoria Pública da União, mais próxima da sua casa. O julgamento do STF vai ocorrer dia 13 de maio. Há várias ações individuais ajuizadas em face da Caixa Econômica Federal para recálculo do FGTS. E uma ação civil pública ajuizada dia 3 de fevereiro de 2014 pela DPU para que a correção monetária do FGTS passe a ser realizada por um índice que melhor reflita a inflação a partir de janeiro de 1999. Anote esse número aí. Processo número 5008379-422-2014-4047100 que tramita na 4ª Vara Federal da Subsessão Judiciária de Porto Alegre. Mas Fernando, eu não sou de Porto Alegre, sou de outro estado. Sou de outra cidade. Não tem problema. Se você for fazer pela DPU, Defensoria Pública da União, basta você pedir a sua habilitação nesse processo que todo o direito que está sendo solicitado nele vai te abranger também. É o caminho mais fácil. Para tirar o extrato do FGTS, você não precisa sair de casa também. Coloca no Google aí, extrato analítico do FGTS. Extrato do FGTS, caixa. Pronto. Você vai cair nessa tela. Se você quiser baixar o aplicativo, mais fácil, pode baixar e você faz no celular. Se você não quiser, basta seguir esse passo a passo aqui, clicar nesse link, informar seu CPF, cadastrar sua senha, clicar em Aceito e pronto. Você vai cair na tela para você informar o seu CPF, colocar sua senha e você vai em extrato completo para tirar o seu extrato e assim dar entrada na revisão do FGTS. De posse dos documentos, você vai procurar a Defensoria Pública da União e vai pedir a sua habilitação, guarde bem esse nome, ou um advogado particular, se você pode pagar, e pedir sua habilitação no processo de número 5008379-422014-4047100 ou pedir para que o advogado particular entre com uma nova ação autônoma para você. Isso quer dizer que você está buscando o mesmo direito dessas pessoas que estão nessa ação coletiva. Mas faça isso logo, pois como mostramos aqui, o julgamento do STF está marcado para o dia 13 de maio e pode ser que eles decidam por reconhecer o direito apenas para as pessoas que ingressaram com a ação antes dessa data. Ainda ficou com alguma dúvida? Gostou da informação? Deixe o joinha e se tem dúvida, você que é inscrito no canal, deixe no primeiro comentário fixado a sua pergunta que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.